Isso já foi há muitos anos. Eu trabalhava na imprensa tradicional, sempre trabalhei na imprensa tradicional, e o boom da internet e das edições digitais já tem alguns anos em Portugal. O que acontecia nas edições tradicionais, e que ainda acontece, é que inicialmente houve uma resistência muito grande por parte dos jornalistas em colaborar para as edições online, que eram encaradas como uma espécie de parente pobre das organizações, por um lado porque tinham estruturas muito curtas a trabalhar para lá, por outro lado porque a visibilidade dos conteúdos era fraca, ainda não havia a viralização que hoje existe, em que uns jornais citam aos outros e a informação cavalga em ondas informativas que se vão formando e vão agigantando minuto a minuto. Antes isso não existia. Quando eu digo antes, digo há 10 anos. Eu fiz parte desse grupo de jornalistas que inicialmente desvalorizou a edição online, porque estava muito formatado para o papel, o papel tinha um impacto, as minhas histórias, as minhas notícias, eu sempre fui um newsmaker, tinham muito mais impacto no papel do que no online. O clique dá-se, para mim, pelo menos, há cerca de 5 anos, basicamente quando comprei um iPad e comecei a consumir de forma voraz edições em iPad de revistas internacionais e jornais internacionais, na altura em que as pessoas acreditavam que o iPad era a next big thing. Então, houve grandes conglomerados de média internacionais que investiram imenso em aplicações absolutamente espetaculares do iPad, eu lembro-me da Wired, que tinha uma aplicação fantástica, a Project do Branson, que fez uma aplicação também incrível, a que, entretanto, faliu, uma série da New York, a Vanity Fair, enfim. E eu comecei-me a interessar verdadeiramente pelo online, digamos assim, e pela forma de fazer jornalismo na net, nessa altura, porque percebi que os recursos que nós tínhamos ao nosso dispor eram quase ilimitados. Na internet nós temos som, temos imagem, temos texto, temos aquilo que quisermos. Portanto, eu percebi, nessa altura, que só me tornaria um jornalista completo e realizado, quando conseguisse manejar todos esses instrumentos ao mesmo tempo. Depois, há um segundo momento em que eu penso no assunto de uma forma muito mais pragmática e operacional, que é a quando das eleições americanas. Eu era editor de política da Sábado e era também editor da secção internacional, Política Internacional. E, portanto, fui obrigado, entre aspas, por dever de ofício, mas também por prazer, porque eu sou muito interessado em política internacional e política americana em particular, a acompanhar as eleições americanas. Portanto, estamos a falar de Trump-Hillary. E, de facto, há ali um fenómeno que emerge nessas eleições, que é o do jornalismo de fact-checking, que já existia, não é? Há dois sites de referência na América, que é o factcheck.org e o Polityfact. O Polityfact já tinha ganho, o Pulitzer, pela cobertura que fizera das eleições anteriores. Portanto, era um fenómeno já estabelecido do ponto de vista jornalístico, onde estavam alguns dos melhores jornalistas americanos, mas que, efetivamente, só ganhou uma amplitude massificada, se quiseres, em termos globais, a partir do momento em que entra um player completamente diferenciado de todos os outros, na arena mediática, política, que é o Donald Trump. Se o fact-checking fosse uma loja de hambúrgueres, Donald Trump seria o neo-anaporta. Portanto, porquê? Porque, de facto, foi ele que chamou a atenção do mundo para o jornalismo de fact-checking, por ser tão apetitoso. O Washington Post tem uma coluna de fact-checking chamada de fact-checker, é coordenada por um enormíssimo jornalista, o Glenn Kessler. Eles têm um medidor em tempo constante, em tempo real, das mentiras que o Donald Trump já disse desde que é presidente e desde a campanha. Eles vão numa média, penso eu, eles em campanha diziam uma média de oito mentiras por dia e agora, no compito geral dos primeiros anos de mandato, ele vai em três, numa média de três. Portanto, ele é super apetitoso para o jornalismo de fact-checking. Portanto, nessa altura, de facto, os sites de fact-checking nos Estados Unidos adquiriram uma dimensão enorme. E eu, que acompanhava muito as eleições, percebi, espere aí, eu acho que gostava de fazer aquilo, de fazer isto, eu gostaria de fazer isto, porque isto é regressar um bocadinho às bases, à essência do jornalismo, que é a verificação de factos. Que é uma coisa que nós, eu não diria que perdemos, eu detesto estas generalizações e detesto, sobretudo, agora que estou no polígrafo e que, efetivamente, nós temos métodos de verificação muito sólidos e imprescindíveis para o nosso trabalho. Não gosto nada de dividir as coisas entre nós e os outros. O processo de verificação também acontece nos outros jornais todos. O que eu sinto é que, e o que eu sentia quando estava na sábado, em concreto, mas também nos órgãos em que estive antes, é que a tendência para verificar de forma quase obsessiva a veracidade das informações que nos chegam estava a decair por um motivo, por vários motivos, entre os quais os seguintes. Os mais importantes são, muito provavelmente, o decréscimo da qualidade média dos jornalistas, que chegam às redações jovens, vindos da faculdade, alguns, eu diria, quase analfabetos funcionais, que depois não são devidamente acolhidos nas redações, formados e instruídos de modo a aprender as regras da profissão, e a quem são dadas logo seis, sete, oito, dez notícias para fazer, para escrever, para reescrever por dia. Ninguém pode ter qualidade a trabalhar assim. Por outro lado, com o esvaziamento das redações, que está associado a este fenómeno do aparecimento de pessoas muito jovens na profissão, a esse aparecimento corresponde também um esvaziamento das redações de experiência, de sabedoria, jornalistas mais velhos, os notícias mais velhos nas redações passaram a ser quase marginais. Essa foi talvez uma das, foi também um dos motivos pelos quais, pelo qual eu senti uma necessidade muito grande de mudar. Olhava para os meus colegas mais velhos e percebia que eles já não eram pessoas gratas, já não eram pessoas bem-vindas nas redações, já eram encarados quase como corpos marginais e eram bem tratados pelas administrações, pelas direções, etc. Eu pensei, epá, eu não quero ser assim, eu não quero ficar assim, e eu quero que a minha, a experiência e a sabedoria, que fui adquirindo nos últimos 20 anos, continuem a ser úteis, continuem a ser úteis. Juntei isso também à vontade de querer ter um projeto próprio, ter uma voz própria, e foi daí que nasceu o Polígrafo. O Polígrafo demorou um ano e meio a ser concebido, eu demiti-me da sábado para fazer o Polígrafo, portanto, seis meses depois das eleições americanas, e estive a tentar viabilizá-lo durante um ano e meio. Finalmente consegui em julho de 2018, e com a associação à Sapo, à Altice, a Sapo, e ao Sapo, e com a entrada de um investidor também no projeto, e conseguimos pôr o site no ar, e tem sido uma experiência incrível, porque é como disse há pouco, isto é de facto um regresso à essência da profissão. Perante uma informação que circulou no espaço público, vamos então perceber se de facto ela é verdadeira ou falsa. E para isso utilizar as técnicas mais básicas, aqui não há segredos, as técnicas mais básicas do jornalismo, que é ir a fontes primárias, fontes identificadas, não usar fontes anónimas, nós não usamos fontes anónimas, entre não publicar uma excelente notícia porque ela tem uma fonte anónima, ou publicá-la com a fonte anónima, eu prefiro não a publicar. É uma das regras que fazem depois também a diferença neste tipo de jornalismo, na medida em que a margem de erro estreita-se de forma flagrante. Quando nós ali exercemos toda a informação, ou em fontes em ONU, ou em fontes estatísticas, em fontes reconhecidas, credíveis, etc., a margem de erro é muito curta. Eu não diria que é impossível errar, é possível fazer más opções. E fazer uma má opção não é exatamente a mesma forma, não é o mesmo que errar, que mentir. Nós já fizemos algumas más opções no Pelígrafo, que eu assumo e que assumi, e já, inclusive, tem testes no site, mas nunca erramos num fact-checking. Porquê? Porque... Porque... Não sou. Nunca erramos porque toda a informação é verificada, é cruzada, e é feita com base em bases de dados oficiais, que normalmente não mentem. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Há uma grande falta de literacia mediática, jornalística, por parte de quem decide, porque, na generalidade, existem exceções, óbvio, existem patrões da comunicação social que percebem sobre a comunicação social, Pinto Balsemão é claramente o maior exemplo, mas a maior parte deles decidem com base numa folha de Excel. Eu, neste momento, gasto um milhão de euros com uma redação, como é que eu vou gastar 500 mil? Não percebendo que os 500 mil que quer limpar provavelmente são os melhores jornalistas da redação, correspondem aos melhores jornalistas da redação, que lhe dão a mais-valia qualitativa que permite continuar com boas audiências, vender na banca, etc., por um motivo. Eu não acredito naquela máxima segundo a qual os leitores são burros. Os leitores não são burros, são sábios. E se nós oferecermos um mau produto a quem nos lê, eles vão deixar de nos ver, de nos ler, de nos comprar. A decadência... Os jornalistas têm muito também esse problema. Os jornalistas gostam de culpar o público pela decadência económica dos jornais. E esquecem-se de se olhar ao espelho. Os jornais estão a decair economicamente, em termos de audiências, etc., porque são maus produtos. São maus produtos. Nós estamos a fazer maus produtos jornalísticos em média. E as pessoas obviamente se afastam. Se as pessoas vissem uma mais-valia clara naquilo que lhes estamos a oferecer, se nós dizéssemos conteúdos de qualidade, as pessoas continuariam a aderir. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. O que acontece é que, voltando aos patrões de desmédia, com a crise económica, sobretudo, houve uma necessidade muito grande de cortar custos. E as pessoas preocuparam-se muito com a árvore, sem ver a floresta. Preocuparam-se muito em planear, em tomar decisões a curto prazo, sem ver as consequências a longo prazo. Ao esvaziarem as redações de pessoas com qualidade, esvaziaram também o produto. O produto que começou a chegar às bancas é mais fraco. E as pessoas eventualmente deixaram de aderir. Quer dizer, não é possível ter sol na aira e chuva no Nabal, é isso, não é? Isto é a quadradura de círculo. Nós não podemos continuar a vender, não podemos tornar os negócios sustentáveis, se não oferecermos produtos de qualidade. E se os administradores desmédia não perceberem isto, não percebem nada. Os administradores desmédia e os jornalistas, porque isto também é a culpa dos jornalistas. Os jornalistas também acham, gostam muito de escrever uns para os outros, por exemplo, nós funcionamos muito em círculo fechado e é muito vulgar esquecermos um pouco de quem nos lê. Enfim, eu não me coloco de fora, não é? Tudo aquilo que eu digo, em tudo o que eu digo, todas as críticas que eu faço, eu sou sempre corresponsável, porque eu estou no peligro há 4 meses e sou João Leite há 25. E nunca fui a... E, portanto, eu faço parte do sistema. A verdade é que eu constato, e eu estou a tentar superar esse estigma, esse problema, essa pecha no Polígrafo, nós estávamos muito distantes de quem nos lê. No Polígrafo, eu tenho feito um grande esforço para criar janelas para que as pessoas entrem por onde querem, várias janelas, nós temos uma linha de Telegram para onde as pessoas podem enviar pedidos de fact-check, podem enviar também por WhatsApp, podem fazer chatos comigo, podem marcar conversas no Skype comigo, eu falo com as pessoas, se alguém me mandar um e-mail a dizer, olha, eu gostava de saber um bocadinho sobre o Polígrafo, os seus jogos de método, etc. Eu marco uma conversa de 5 ou 10 minutos por Skype com a pessoa, tranquilamente. Portanto, o que nós queremos é valorizar a opinião das pessoas, inseri-las no processo de produção noticiosa, tomando nós todas as decisões editoriais, pois queremos fazer uma espécie de empowerment de quem nos lê, para que se sintam envolvidas num projeto que é muito mais do que um projeto jornalístico, é um projeto que tem um alcance na comunidade. Ao fazermos fact-checking aos políticos e às pessoas que se movimentam no espaço público, nós estamos à nossa maneira a contribuir para que elas sejam melhores, mentindo menos. Se elas mentirem menos, o espaço público fica mais higienizado, há mais ar para respirar. E isso resulta num aprofundamento da democracia. E numa altura em que as democracias ocidentais estão a ser fortemente atacadas por movimentos extremistas, muitos deles financiados por forças antidemocráticas que só querem colocar em causa a ordem mundial tal qual ela existe, é cada vez mais importante que nós coloquemos exigência em cima das pessoas que elegemos, em cima das pessoas com quem fazemos um contrato, que se materializa num programa eleitoral, e que continuamente têm vindo a incumprir os contratos, a rasgá-los. Os políticos têm no feito, isso tem diluído muito a confiança que as pessoas têm nas instituições, e isso enfraquece a democracia. Por outro lado, os influenciadores, os comentadores televisivos, os influenciadores na internet, no Facebook, no Twitter, também têm uma responsabilidade perante quem os lê. existe aqui um contrato informal, segundo o qual as pessoas acreditam, partem do princípio de que aquilo que eles lhes dizem é verdadeiro. Isso é uma grande responsabilidade. Quando o Sr. Silva e a Dona Maria, para simplificar, estão ao domingo à noite a ouvir o Dr. Marques Mendes na televisão, partem do princípio de que aquilo que eles lhes dizem é verdadeiro. Isso é uma grande responsabilidade. E, portanto, é também uma responsabilidade por parte dos jornais, do polígrafo em particular, mas eu acho que toda a imprensa deveria estar atenta ao fenómeno, fazer a triagem daquilo que pessoas como o Marques Mendes, mas também Francisco Loussan, todas as influenciadoras, dizem no espaço mediático, são pessoas com responsabilidades. Por outro lado, há aqui uma terceira via de atuação que vai diretamente ao coração das redes sociais, onde se fabricam rumores e onde circulam mensagens de carácter populista, também elas destinadas a minar a confiança dos cidadãos nas instituições. Nós fazemos um trabalho muito aprofundado, muito permanente a esse nível, no sentido de identificar, por um lado, lá está, rumores que se tornam virais, a Catarina Martins tem um relógio de diamantes, o não sei quantos é pedófilo, o não sei quantos robô e tal, são tudo mensagens que parecem às vezes até um bocado patéticas, algumas, parecem disparatadas, mas que na realidade são todas, muitas delas, uma boa parte delas é feita com um objetivo muito concreto, que é desacreditar as instituições, desacreditar os políticos, desacreditar os jornalistas, desacreditar os princípios basilares, sobre os quais, as travas basilares, sobre as quais está construída a nossa sociedade, e nós temos que ser vigilantes, as pessoas, eu costumo dizer que a democracia é um bocadinho como as relações afetivas, não é? Nós casamos, consolidamos as relações, temos filhos, e damos tudo por adquirido, e a verdade é que não é assim, hoje as pessoas da minha idade, eu tenho 46 anos, 70% das pessoas com a minha idade estão separadas, estão diferenciadas, porquê? Porque se esqueceram que as relações não são dada de querido, têm que ser cultivadas, têm que ser dinamizadas, têm que ser solidificadas todos os dias, com a democracia é exatamente a mesma coisa, nós temos que todos os dias, contribuir cada um à sua maneira, como cidadãos e depois enquanto sociedade, para a solidificar, para a defender, porque até prova em contrário, é o melhor dos sistemas que nós já encontramos, que a humanidade já encontrou, é um grande património, que nós não podemos dar de barato, àqueles que agora, defendem legitimamente uma nova ordem, mas que é uma ordem, em que um valor que é fundamental, e que está umbilicalmente ligado à democracia, que é a liberdade de comportamento, e a liberdade de expressão, não é central, e nós enquanto sociedade, sejamos nós jornalistas, sejamos cidadãos anónimos, temos que lutar contra isso, eu costumo dizer, eu tenho feito muitas conferências, nomeadamente este que criei o polígrafo, e faço-o sempre com gosto, eu costumo dizer às pessoas, que por cada partilha no Facebook, de um post que nós não lemos, e isso acontece muito vulgarmente, é uma machadada que nós estamos a dar na democracia, portanto, não pensemos que a defesa da democracia é uma responsabilidade dos políticos, ou dos jornalistas, a defesa da democracia é uma responsabilidade de todos e cada um de nós. Como é que nós podemos dar lucro? Quer dizer, a atividade dos médias tem que dar lucro, porque, indefavelmente, acabam, se não derem. Nós ainda estamos todos à procura de um modelo, eu acredito que há falta de melhor, acho que o melhor caminho é sempre fornecer conteúdos de qualidade. Ou seja, esse é o princípio de tudo, basilar. Temos de ter conteúdos de qualidade. Para quê? O jornalismo online tem um problema, tem uma doença infantil, que foi cometer um erro absolutamente catastrófico ao início, foi ser fornecido de graça. O jornalismo é o único produto que é dado. Quer dizer, nós queremos comprar umas pastilhas, temos pastilhas e temos que as comprar, queremos uma batata, queremos... Quer dizer, porquê é que o jornalismo tem que ser dado de graça, tendo em conta aquilo que custa dinheiro a produzir? Bom, mas esse foi um erro, é um erro muito dificilmente contornável neste momento. Dito isto, eu parece-me que a única maneira de os jornais serem rentáveis, sejam eles online, sejam em papel, mas tirando o papel um bocadinho desta equação, porque parece-me que é mais ou menos inevitável que eles desapareçam, centrando num modelo online, a mim parece-me que claramente os conteúdos têm que ser pagos, têm que ser fechados, mas não basta fechá-los. Quer dizer, o que não faltam no mundo inteiro é experiências de jornais que fecharam conteúdos e que foram à falência. Porquê? Porque ninguém os comprou. Ou seja, nós para lá da Paywall, nós temos que ter a ilusão ou a certeza de que para lá daquela Paywall nós vamos ter conteúdos diferenciadores. Os jornais portugueses que já testaram esse modelo, sem querer ser desagradável ou demasiadamente crítico relativamente às experiências, fizeram a coisa pela metade. Ou seja, fecharam os conteúdos, mas não deram muito mais ao leitor. Ou seja, é possível o leitor ter acesso a bons conteúdos sem visitar esses jornais. Basicamente, qual é a mais-valia que eu hoje encontro no Diário de Notícias fechado? O que é que eles dão ao leitor que eu não encontro no outro jornal? Podem dar um ou outro conteúdo, claro, o Diário de Notícias ainda tem bons jornalistas, mas não é suficiente para justificar, acho eu, é a minha opinião pessoal, para justificar o pagamento mensal pela informação. Ou seja, nós temos que evoluir para conteúdos de excelência. Eu penso que, neste caso em concreto, eu penso que se calhar até é justo destacar o exemplo do Observador, que é um jornal que está a evoluir para conteúdos fechados, mas a verdade é que eles têm feito um grande esforço e esse esforço custa-lhes dinheiro, custa-lhes dinheiro, custa-lhes investimento, têm que contratar bons jornalistas, têm que por muito tempo investigar histórias boas que justifiquem depois o pagamento. Nós sabemos quem paga. Eu, por exemplo, sou subscritor do Observador, tenho acesso aos conteúdos fechados e encontro razões para continuar a pagar, porque de facto eles dão conteúdo de qualidade. Nós nestas coisas nem vale a pena muito centrar-nos na experiência nacional, vamos ver o que é que estão a fazer os grandes titãs, não é? O que é que está a fazer o New York Times, o que é que está a fazer o Washington Post, o Financial Times, o Wall Street Journal, o que é que eles estão a fazer? Estão todos a apostar no fecho dos conteúdos e na qualidade dos mesmos. Eu hoje, se quiser ir, se quiser ver jornalismo, jornalismo ao mais alto nível, eu tenho que pagar pelos conteúdos do Washington Post. Tenho que pagar. E eu acho que é justo, porque eles gastam milhões a fazer aqueles conteúdos. Gastam milhões a fazer os conteúdos. É justo que eu pago por eles. Eu acho que esse é o caminho. Mas uma vez mais, eles, para terem os conteúdos fechados, têm que fazer grandes investimentos. têm que ter lá a qualidade atrás da paywall. Nós, em Portugal, ainda estamos num estado muito embrionário, mas eu não tenho dúvidas nenhumas e a comunidade que reflete sobre estas matérias a nível internacional também não, que esse é o caminho. Seguramente que nesta fase, e nós ainda vivemos uma fase de transição neste domínio, muitos ficarão pelo caminho, como é evidente, mas os que vencerem serão produtos ao mais alto nível. Hoje, pode-se dizer que quer a experiência do New York Times, quer a experiência do Washington Post, são experiências de sucesso, são experiências que já caminham, já estão no caminho da sustentabilidade e vão tornar outra vez aqueles negócios que são, que até há pouco tempo foram absolutamente ruinosos, vão torná-los outra vez negócios sustentáveis, o que é uma coisa notável, tendo em conta a estrutura gigante que qualquer um deles tem. Evidente que o mercado deles é totalmente diferente, é um mercado que não é apenas americano, é um mercado mundial, essa é uma das vicissitudes, uma das vantagens da internet, não é? Quando eles faziam apenas papel, o mercado era muito mais limitado, eles na língua inglesa têm um mercado mundial. Portugal, apesar de tudo, também tem um mercado grande, é um mercado da lusofonia, que nós não exploramos devidamente, é estúpido nós estarmos em 2019 e não termos nenhuma publicação que alcance toda a lusofonia, que disponibilize conteúdos interessantes para todos os países lusófonos, não faz muito sentido, tendo em conta que as edições online não têm a limitação, por exemplo, que o papel tem, uma questão de espaço, etc., no online nós podemos pôr tudo, é estranho, nós no Peligrafo estamos a pensar muito nisso, estamos a pensar em evoluir para todo o mercado da língua portuguesa, mas agora, basicamente, estamos mais a pensar em Portugal, só tínhamos 4 meses, mas a ideia é alargar tão cedo quanto possível para outros países. Sim, claramente, e parece-me também que, uma vez mais, o fator diferenciador vai ser sempre a qualidade. Um bocado falavas do público, eu não acho isso ofensivo, acho só estúpido e pouco inteligente. Porquê? Desvalorizas a paywall. A partir do momento em que, para aceder-se a um conteúdo que é vulgar, tu tens que passar a paywall, não é? Tu estás a desvalorizar a paywall. Quer dizer, só podes utilizar a paywall para conteúdos que são efetivamente diferenciadores, senão vulgarizas o instrumento e ao vulgarizares o instrumento, destróis a relação com o leitor. A próxima vez que pensares em abrir um conteúdo através da paywall, pagar a paywall do público, pensas, mas estes tipos estão de pressa a meter aqui um conteúdo que pode ser interessante, como metem um conteúdo que eu posso encontrar num site miserável ou qualquer, internacional. Para quê? Portanto, essa desvalorização, essa vulgarização dos mecanismos de paywall é estúpida em termos de negócio, não faz muito sentido. Agora, também é um dado mais ou menos adquirido que nós vamos evoluir cada vez mais para os grandes agregadores de informação. Aconteceu com a música, estávamos a falar há pouco da Apple, é um esforço nesse sentido. A mim, isso parece-me tudo bem, desde que contribua para viabilizar os modelos de negócio, para viabilizar os jornais, desde que não destrua a sua identidade, por um lado, e a sua capacidade para produzir jornalismo em qualidade. Eu acho que os jornais não podem continuar como tem acontecido até agora, a trabalhar, os jornais e os jornalistas, a trabalhar de costas voltadas para o mercado. Há uma coisa muito engraçada que existe nos jornais, que os jornalistas têm uma espécie de nojo ao dinheiro. Não querem saber. Isso é estúpido. porque os salários têm que ser pagos. Isso não quer dizer que os jornalistas tenham que andar a fazer favores aos anunciantes, etc. Óbvio que não. Mas têm que perceber que o trabalho deles tem um valor e que esse valor é pago integralmente pela sua entidade patronal e eles fazem parte de um negócio que, se não for rentável, morre. Mais do que isso, se os negócios não derem lucro, perdem liberdade. A nossa liberdade é muito maior quando os negócios estão bem. Muito maior. As pressões são muito menores ao não depender de ninguém, não depender do anunciante X ou do Y porque existem uma série deles. Somos muito mais livres para decidir. Portanto, esta visão de mercado é uma coisa que tem faltado muito à comunicação social portuguesa e que eu acho que é importante de restabelecer. O Washington Post foi um bocadinho assim, nesta última transição, o que o assinista lhes disse quando tomou conta do jornal, foi ok, vocês são jornalistas fantásticos, mas esqueçam tudo o que fizeram até agora. A partir de agora, se vocês quiserem continuar a ter salários ao final do mês, vão ter que fazer aquilo que eu vos digo. E sem agredir os princípios éticos fundamentais da profissão, como é evidente, e continuam a fazer jornalismo de alta qualidade, mas num paradigma diferente. No caso, o Washington Post foi claramente a evolução para o digital, porque lá está, o Washington Post tem mil e tal jornalistas, não é? Desses mil e tal jornalistas, provavelmente, uma parte substancial não estava muito virada para o digital, como acontece em tantos países, tantos quadrantes. Acho que agora cada vez menos. Eu penso que as pessoas, de facto, já estão um bocadinho a mudar o chip e já integraram o digital quase por completo nas suas opções. Acho que sim, acho que o digital veio claramente para ficar e os jornalistas já estão rendidos. Ainda existem alguns velhos do recelo, seguramente no Diário de Notícias ainda existirão pessoas que se recusam a escrever para o digital. Eu, no outro dia, estava a ter uma conversa com uma pessoa de um grande jornal português que me dizia pá, eu perguntar-lhe então como é que estão as coisas aí e tal, como é que está tudo a correr. Ele, pá, estaria tudo perfeito se não me abriassem a escrever para o digital. Se calhar deveria ser ao contrário, não achas? Estamos a falar de um grande jornalista. Mas porquê que tu não escreves preferencialmente para o digital em vez do papel? Não te faz confusão que as notícias do papel no dia a seguir andem a forrar caixotes de lixo? Ao menos as do digital permanecem, já pensaste nisso. Pá, sim, estou muito habituado a escrever para o papel. Tens que me dar o chip. As pessoas têm que me dar o chip. O digital é, para além de ser muito mais rico do ponto de vista dos instrumentos que oferece, é também numa perspectiva do futuro até para a manutenção do emprego de jornalistas uma aposta que é completamente incontornável. é uma questão da inteligência. Eu acho que em Portugal ainda há jornalistas com muita qualidade. Acho, tenho uma opinião muito, não é muito consensual a esse nível porque eu acho que no Correio da Manhã existem jornalistas ótimos, alguns dos melhores jornalistas portugueses que trabalham no Correio da Manhã, por incrível que isso possa parecer a muitos e essa é a essência do sucesso do Correio da Manhã. é o facto de eles darem notícias que mais ninguém dá. Podemos depois falar sobre questões relacionadas com alguns casos de falta de rigor que existe noutros jornais também. No Correio da Manhã eles são mais visíveis porque o Correio da Manhã vende mais, porque existe alguma badwill relativamente ao Correio da Manhã e porque, enfim, evidentemente eles já cometeram alguns erros que tiveram muita visibilidade mediática. portanto eu não concordo com isso. Eu acho que se nós retirássemos aquilo que é o mais positivo do Correio da Manhã e o aplicássemos à generalidade dos médias portugueses isso falosia enriquecer. Porquê? Porque o que falta nos... Atenção, eu também tenho críticas a apontar à CMTV e ao Correio da Manhã também tenho mas também tenho em relação aos outros e a crítica que eu aponto aos restantes é que lhes falta a agressividade o faro jornalístico a capacidade de trabalho que existe no Correio da Manhã. Isto não é popular dizer mas a verdade é que qual foi a última notícia que nós... Quer dizer, se nós fizermos um esforço e pensarmos nos jornais ditos mainstream público diário de notícias e, enfim, jornais mais conhecidos nós temos que fazer temos que fazer um esforço de memória muito grande para nos recordarmos da última grande notícia que deram. Porquê? Porque se deixou de investigar deixou de se dar uma importância exagerada ao processo de newsmaking os jornais funcionam muito mais em função das agendas estabelecidas por outros 80% das notícias que são escritas em jornal são baseadas em preços de agências de comunicação quer dizer isto é o fim é a falência do jornalismo as pessoas estão nos jornais a copiar textos da Lusa e a copiar e a dar projeção a informação que é a informação desqualificada a informação interessada por parte das agências de comunicação que representam clientes portanto é isto que se faz e faz-se menos disso no Correio da Manhã e na CMTV apesar de tudo portanto às vezes é muito fácil criticar a CMTV e o Correio da Manhã quando eles têm efetivamente alguns problemas que resultam julgo eu do imediatismo e de alguma precipitação ao dar algumas notícias aquela ânsia de serem melhores e primeiros aliás penso que é esse o slogan deles melhor primeiro isso normalmente não corre bem eu tenho uma filosofia por exemplo aqui no Pelígrafo nós queremos ser os melhores mas os últimos porque só esperando só dando tempo para os jornalistas trabalharem é que tu podes ter informação de qualidade informação completamente confirmada nós aqui no Pelígrafo normalmente somos os últimos eu não diria que somos os melhores mas avaliar pelos resultados do jornal pela projeção que têm tido pelo menos alguma coisa de bom temos feito e temos feito sempre com alguma lentidão a lentidão é amiga da qualidade normalmente o Correio da Manhã é muito rápido mas o restante negócio é muito lento portanto o ideal estaria aqui num encontro a meio entre a lentidão dos mainstream media e a rapidez meio esquizofrénica do Correio da Manhã e da CMTV a questão é essa e depois pelo caminho perto de qualidade perto de qualidade perto de identidade identidade como é que se constrói a identidade de uma marca se ela sobrevive à conta do parasitismo de outras não é? a verdade é que as marcas se andam todas a parasitar mutuamente e quando se faz um processo de parasitação perde-se perde-se alguma coisa sempre não é? quer dizer se eu copio a notícia de um colega meu quer dizer eu roubo-lhe um bocadinho de identidade dele mas não acrescento nada à minha e é isso que está a acontecer no ecossistema mediático português muito porque de facto existem constrangimentos económicos mas também porque existe preguiça intelectual existe preguiça intelectual nós não podemos culpar sempre os acionistas não podemos sempre culpar os ignorantes da administração que cortam salários temos que ser criativos temos que ter autonomia temos que eu nunca tive nenhum chefe que me tenha dito que não perante uma boa ideia nunca nunca me aconteceu e eu enquanto chefe e eu desempenho funções de desfio há muitos anos nunca disse que não uma boa ideia e às vezes as boas ideias não custam sequer dinheiro não custam sequer dinheiro custam trabalho o trabalho o trabalho de as ter e depois o trabalho de as implementar de ir para a rua é provavelmente mais confortável as pessoas estarem sentadinhas na cadeira o dia todo a parasitar o trabalho dos outros a queixar-se do patrão porque de facto só estão a parasitar o trabalho dos outros porque o patrão não mete mais pessoas na redação porque etc não é nada disso as pessoas fazem isso porque não têm boas ideias quem tiver uma boa ideia numa redação eu acredito que será sempre premiado porque as redações precisam de ideias como de pão para a boca as redações estão todas muito niveladas por baixo neste momento em qualquer redação em que apareça alguém com uma ideia interessante e fora da caixa seguramente que ela será aceita e será absorvida pela organização portanto não gosto nada desta lógica meio bipolar e meio eu diria até radical culpar sempre culpar sempre as administrações e a falta de dinheiro etc então e onde é que fica a iniciativa individual e a criatividade pessoal nós estamos a esquecermos um bocadinho disso andamos a passar muito mais tempo a reclamar do patrão do que propriamente a fazer por melhorar a nossa vida eu uma vez mais não sou exemplo porque sempre trabalhei na imprensa mãe do suí mas no dia em que me senti desconfortável decidi mudar e decidi ter uma ideia uma ideia diferente sabia que ia ser difícil de implementar porque exigia dinheiro porque exigia muito trabalho e andei um ano e meio a trabalhar todos os dias para para ela se concretizar e a verdade é que eu acho que objetivamente o Poligrafo é uma boa ideia ela foi bem abelhida pelo mercado o mercado acolhe sempre as boas ideias assim como os chefes nos jornais acolhem sempre as boas ideias agora é importante tê-las é importante pensar nelas é importante não nos deixarmos afundar por toda aquela onda de atualidade que vem dos outros jornais a verdade é que os jornalistas hoje são há uma proletarização enorme nas redações eu costumava dizer que a maior parte dos jornalistas que estão nas redações agora parecem só numa fábrica de salsichas não é? fazem todos os dias a mesma coisa de forma ao mesmo ritmo gostam de entrar e sair a uma hora a uma hora muito fechada eu ainda hoje estive a almoçar com duas jornalistas com quem já trabalhei foram as duas minhas estagiárias entretanto todos envelhecemos um bocado quando elas trabalharam comigo eram bem mais jovens e eu também e uma delas estava-me a dizer com graça ela que é uma jornalista fantástica e super talentosa estava-me a dizer com graça que ela agora queria um emprego das nove às seis para para poder ter uma vida mais normal e tal e eu dei para mim a pensar mas será que serias feliz assim? Será que serias feliz com uma vida absolutamente normalizada? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso acho que o mundo académico português vive numa bolha e vive numa bolha há dezenas de anos e ainda não saiu de lá nós o que notamos com os jornalistas que vão chegando os miúdos que vão chegando às redações é que eles têm uma preparação brutal e o problema nem sequer não é tanto eles chegarem aos jornais e não saberem fazer notícias porque as notícias aprende-se a fazer uma notícia não é? o que me preocupa muito mais é que as pessoas saem da faculdade sem cultura saem da faculdade sem pensamento saem da faculdade sem bases culturais sem bases históricas e saem da faculdade de escrever mal o que me eu apanhei muitos choques ao longo da vida com miúdos que fizeram cursos licenciaturas e depois mestrados e chegavam às redações e não sabiam escrever sem erros por exemplo é impossível isto acontecer isto quer dizer alguma coisa tem que querer dizer alguma coisa sobre o nosso sobre o nosso mercado universitário sobre o nosso sistema educativo não é só sobre o mercado universitário sobre o nosso sistema educativo a verdade é que as pessoas na sua maioria chegam altamente impreparadas ao mercado de trabalho e uma vez mais nós podemos ensiná-las a escrever notícias mas não é numa redação que nós vamos ensinar alguém para quem foi o primeiro rei da história de Portugal quer dizer eu costumava fazer um exercício com as pessoas que entrevistava eu sempre gostei de acolher estagiários e em todas as relações por onde passei eu tive um bocadinho esse papel assumi sempre um bocadinho esse papel as minhas secções sempre foram secções de formação entre os jornalistas que depois transitavam para outras secções ou ficavam lá e quando eu fazia entrevistas aos candidatos a estagiários eles ficavam muito surpreendidos porque eu nunca lhes fazia nenhuma pergunta sobre jornalismo sobre notícias falava com eles sobre quais eram os seus gostos quais eram os seus interesses qual tinha sido o último filme que viram qual foi o último livro que leram porquê? porque isso para mim é muito mais importante é muito mais importante eu ter uma pessoa que tem consistência cultural consistência do ponto de vista do pensamento que depois eu possa formatar como um técnico das notícias sim mas eu preciso de alguém que saiba ir além das notícias que saiba pensar o mundo só conhecendo o mundo conhecendo as ideias conhecendo os livros é que nós depois podemos trabalhar criativamente em cima disso e produzir boas ideias tudo isto radica numa coisa chamada crença o que acontece é que hoje as pessoas têm cada vez mais dificuldade em distinguir aquilo que é realidade e aquilo que é ficção isto porquê porque 60% da informação que as pessoas hoje consomem isso está provado vem das redes sociais as redes sociais têm um problema grave que é estamos a falar de informação que não tem triagem jornalística não é confirmada e onde são produzidos maiores rumores no entanto as pessoas compram aquilo como sendo verdadeiro até por um motivo através dos algoritmos nomeadamente Facebook etc a informação que é desmobilizada às pessoas é a informação que normalmente vai ao encontro das suas convicções e quando essa informação vai ao encontro das convicções de quem as lê normalmente ela toma-as como sendo verdadeira os estudos também provam isso nós perante uma informação falsa que vai ao encontro das nossas convicções acreditamos à primeira perante uma informação falsa que não vai ao encontro das nossas convicções precisamos ser impactados três vezes pela mesma informação vinda de três fontes diferentes isto o que é que faz? Faz com que a ficção a mentira se imponha à verdade e estamos a falar de 60% da informação que nós conseguimos por outro lado a quebra a diluição da confiança das pessoas da população naqueles que os representam e estamos a falar de democracia tem vindo a aprofundar-se porquê? por aquilo que eu disse há pouco a quebra do contrato entre os eleitos e os eleitores é um desastre é um dos maiores desastres da democracia e as pessoas não têm a ideia dos reflexos que isso pode das consequências que isso tem tudo isto junto forma um caldeirão explosivo que conduz a quê? conduz à apatia o cidadão sente-se impotente impotente perante as instituições estabelecidas o jornalismo no qual estão a acreditar cada vez menos os políticos que são dois basilares os tribunais são basilares da justiça que está a ser muito colocada em causa os princípios basilares da sociedade estão todos a ser colocados em causa e por outro lado são impactados por informação altamente populista que coloca em causa o sistema portanto as pessoas não sabem bem no que acreditar ficam apáticas ficam embriagadas do ponto de vista intelectual e quando nós estamos embriagados todos nós já passámos por isso uns mais outros menos quando estamos embriagados não somos capazes de tomar as melhores decisões e isso abre e portanto cria-se aqui um vazio na política não existe vazio a política tem horror ao vazio e portanto esse vazio é automáticamente preenchido por quem estiver mais mais à frente por quem for mais agressivo por quem disser sobretudo por quem disser mais aquilo que as pessoas querem ouvir por quem tiver um discurso que vá mais ao encontro daquilo que as pessoas querem ouvir e quando nós temos pessoas revoltadas com o sistema político porque estão sempre a enganá-los revoltadas com os políticos porque alegadamente são todos corruptos revoltadas com a justiça porque os tribunais demoram imenso a decidir e muitas vezes decidem injustamente revoltadas com os jornalistas que são cada vez mais estão cada vez mais distantes de quem os lê acreditam nas pessoas que dizem e com uma força enorme uma projeção enorme nomeadamente nas redes sociais que os políticos são ricos e corruptos que os jornalistas são promiscuos que os tribunais estão ao serviço de interesses económicos etc. este é o grande risco das sociedades modernas é que este discurso ocupa o vazio que nós enquanto sistema enquanto sociedade criamos por força da nossa inabilidade para fazer aquilo que eu disse há pouco que é todos os dias regar um bocadinho o sistema todos os dias introduzir mais confiança no sistema todos os dias criar mais pontos com os cidadãos mais pontos com os leitores envolvê-los nós não temos feito esse trabalho e eu honestamente mas eu sou um pessimista antropológico eu acredito que as democracias já não vão a tempo de se salvar eu acho que as democracias estão condenadas a prazo provavelmente a mais curto prazo do que nós pensamos porque parece-me que aqui se cumpre eu estou longe de ser marxista mas o Marx dizia que a história avança por ciclos e que no caso em concreto o capitalismo iria atingir iria criar dentro de si as condições para a emergência de uma nova sociedade e novo sistema ele achava que era o comunismo eu acho que não acho que a democracia está a atingir o seu auge está a desmoronar-se e está a criar condições enormíssimas para a emergência de um novo sistema que eu não sei exatamente qual é mas que é claramente parece-me dados os sinais enfim há muita reflexão académica já sobre isso é a emergência de um discurso profundamente antidemocrático um discurso que não tem a liberdade como seu eixo central ao contrário do que acontece com a democracia não tem a liberdade como seu eixo central um discurso muito mais castrador da liberdade individual da liberdade de discurso da liberdade de movimentação das pessoas no mundo um discurso racista xenófobo que eu acho que de alguma forma desonra os princípios da civilização ocidental tal qual a conhecemos e só nos podemos culpabilizar a nós que a gente não tem a liberdade